O Lili cantou, viado. Vou te dar o papo, meu irmão. Se não fosse o Negresco, nós não estávamos libertados. O Negresco é uma coisa do óleo. Aliás, nem eu tô de óleo, agradeça a mim, que eu dei uma pancada na cabeça do Negresco, ele virou esse óleo aí e resolveu tudo. Mas depois tive que dar outra pancada aí, porque o óleo é chato pra caralho, Negresco é maneiro. Aí, ó, desenvolveu maneiro. Gostei, meu Dinho. Pensou rápido. Gostei desse bagulho. Agora eu vou te dar o papo. Ó, agora chegou a hora boa que a gente vamos dividir o produto do roubo, tá ligado, hein? Aqui, ó, sacão de pipoca doce pra tu diguidinha, moleque. Eu tenho uns três quilos aí, ó. Um sacão de pipoca salgada pro Nandinho baleia, moleque. Ó, pro bacon, pro bacon. Como eu gosto. Da manteiga. Um latão de óleo pro... Pra mim mesmo. E aqui tá um saco de pipoca que aí tu vê o que que tu faz aí, ó. Vai nos milhos aí, tu planta, trancando o cu, vai o que que quiser. Que engraçado. Ah, guarda pra tu aí no bagulho. Olha aí, Marquinhos. Mano teu papo. Primeiramente, digueidinho. Segundamente. Tava pensando aqui. Ih. Não era mais fácil a gente ter roubado o dinheiro do pipoqueiro, não? Não, morão. Tô pensando tudo sozinho. Pra que que tu queriu o dinheiro, animal? Pra comprar comida. Isso tá na tua mão que... Comida. Então eu só pulei uma etapa, animal, viu? Eu tenho que pensar por todo mundo aqui, mas... Você tem que se esforçar lá, mas... Porra, tem que se ligar, irmão. Na moral, tu é sinistro bravo, chefe. Tu é sinistro, por isso que teu patrão, por isso que teu nome é Martelo, Martelo Poderoso, Martelão, Martelô. Martelo, 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 Martelão. Levante a mãozinha. Na palma da mão. É o Rodinho. Aí. Coloquei o papo. Eu dou homenagem, cortei a gente da maneira bonita, me lacrimejei aqui. Só que acontece. Mas dá um papo pra vocês aqui que meu nome nem Martelo é. Tá ligado? É apelido, né? Caralho. Caralho. É, nunca vai acontecer pra vocês não, mas é essa porra mesmo. É apelido, mas não é meu nome. Caralho, pratão. Que tu não é Martelo então? Trabalhava na obra? Porra, mais ou menos. Eu te contava a história pra vocês aqui. Mais ou menos isso aí, né? Igreja, o que acontece? Eu antigamente era outro comparsa, que era o Fiapo. Ah, eu lembro do Fiapo. E a gente antigamente era da igreja, né? Aí na época da igreja eu era obreiro. Tá ligado? Que fazia o que? A pregação da palavra. Eu era conhecido como Martelo de Jeová. Martelo de Jeová! Dá pra respeitar a coisa do senhor? Dá, pô. Foi só um lápis. Beleza, então. Continuando. Aí nessa época era eu responsável pelo dízimo, tá ligado? Só que sabe como é que é. É malandro perto do dinheiro, viado. O bagulho sumia do nada. A mesma coisa é botar batata fita na frente de gordo. Já é. É bagulho. Acabou porrada do nada, né? Mas aí, Martelo, na moral. Tô com uma dúvida aqui. Explana pra galera então teu nome verdadeiro, meu parceiro. Tô meu nome verdadeiro é Felipe, viado. Porra, valeu. Tá ligado? Só que porra, porra do Fiapo me explanou. Tá ligado? Fiquei manchado na pista aí, tive que trocar o nome aí. Botei Martelo. Caralho, Bradão. Tem que ir com a minha pé. Tipo super herói, tá ligado? Só que do mal. Tipo mulher maravilha do crime, tá ligado? Caralho. Cadê o respeito nessa porra? Abriu a janela e foi embora? Subiu pela chaminé? Eu, hein? Vamos respeitar aqui a parada, hein? Foi mal perto, não fui não. Ô, Diguinho, aproveitando que o assunto tá na roda aí então. Teu nome, qual é? Meu nome não tem história legal igual a tua não, tá ligado Martelo? Meu nome é só abreviação. De Diego Dionísio. Tá rindo de que? Tá rindo de que? Ô, parou, 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 parou. Na moral mesmo, faltou respeito da tua parte aqui agora com o moleque. Pô, se o nome do moleque é Dionísio, porque a mãe dele quis botar Dionísio. E é máximo respeito pra mãe, tá ligado? É igual na Índia, na Índia não respeita as vacas, não mata vaca, aqui também não respeita a mãe, ninguém mata a mãe. Porra. Desculpa, chefe, foi mal. Pô, na tua casa, Nandinho, teu nome não é Fernando? Dirão não respeita o bagulho? Tô pronto. Meu nome não é Fernando não, chefe. Meu nome é Edmilson. Vai rir, chefe? Você acabou de falar aí, ah, vaca mãe é sagrada, escaraca, arma na minha cara e vai ficar rindo no meu nome. Que tá, tenho certeza que tem um maravilhoso motivo pro teu nome vencer. Eu acho a maior falta de respeito aí do senhor. Caralho, então por que Nandinho Baleia então? Não, então, porque onde eu morava tinha muito enchente, aí ficava os buracos lá da rua cheio de água, gostava de ficar nadando. Aí ele ficava assim, ah lá, baléia nadando, olha lá o nado do baleia, Nandinho Baleia. Nadinha e ficou Nandinho, ficou Nandinho. e ficou Nandinho Baleia. Isso aqui é... O Debra Amarela que tá rolando... Que que é ele? Ah, quero saber eu, por que meu nome é Negresco? Ih, aí chegou. Isso aí, isso aí. Vamos deixar quieto então, né? É melhor. Não, melhor deixar pra pula. Vamos pular, vamos comer pipoca? Vamos comer pipoca. Vamos comer pipoca. Acho que o moleque merece saber, mané. Pô, falando assim, o jeito que Jim falou realmente, né? Porra, o geral sabe do bagulho, o moleque não sabe, o moleque é fechamento nosso, porra. Mas na moral, eu faço isso pelo bem do moleque. Não, eu tô ligado, mas porra... O moleque cresceu já, né? É, porra. Já tá na atividade. É isso aí, meu, conceito pra caralho. Ih, qual foi? Eu gostei uma mandada, hein? Qual foi, pratão? Por que que eu não posso saber do bagulho? Primeiramente, Jim e Jim. Segundamente, estamos aqui pra convidar vocês a assistirem nosso show de stand-up no Teatro Bangu, no Bango Shopping. É isso aí, ó. Nos dias 18 e 19, às 21 horas. E domingo, às 20 horas. É isso aí, não vai perder nosso show de stand-up. Garante teu ingresso. Aonde, Maracujá? Clicando aqui embaixo, ó. Comprar agora. Garanta logo, porque o bagulho vai lotar. O bagulho vai ficar como? Pikachu Fly, ó. Ou então, ó. Também lá no teatro, na bilheteria, né não? Isso aí. Isso aí. Vai ficar Pikachu. É uma mensagem garantida, meu parceiro. Vai, 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 vai. Isso aí, vem, vem. Sobem, 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 sobem. Sobem, 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 sobem. Música